Tá, tá. Agora, mano, eu juro por tudo que você deu uma explicação pra todo mundo, mano. Você quer que eu mostre? Ou você vai ter a coragem de ser homem e mostrar pra todo mundo? Ah, essa mala não tá deu. Hein? Hein, nego? Cara, não tem nada aqui na mala. Ah, não tem nada, viado? Nem homem você é, mano. Nem homem esse filha da mãe é, mano. Mas da onde você tá tirando? Já percebi alguma coisa, não significa que seja. Óbvio, mano. Óbvio que eu vi, mano. O bagulho lá, louco, lá. Eu não quis nem ficar mais perto de você. Até agora, mano. Fica um pouquinho mais pra trás. Fizinho, irmão. Você confia em mim, eu não confio. Tá, confio, irmão. Mas se ele tá falando, não tem coisa de entrada. Vem cá, Vê. Estão prontos? O quê? Tá, espirou. O que é essa aqui? Que merda que é essa daqui? É sua mala, Tássico? É, minha mala. É sua mala? Mano, mas não é porque tem uma roupa de jato. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Peraí, mano. Calma. Tá, gente, tá tão viado. Que forra é essa, mano? Tem noção do que nós passou lá em puta? Acabou com a nossa festa, Vê, até voltar embora. Tem noção do jeito que a gente ficou com aquele palhaço lá esse tempo todo? Calma, né? Ele deve ter um vídeo pra lá. Aqui tem que não se desesperar, você não se preocupe nem que é sua namorada. Calma, também. Não precisa bater nem. Não precisa. Você não tava nessa viagem com a gente. Deixa eu falar, calma. Então fala. Eu comprei a fantasia no mercado ali pra fazer vídeo assustando você. Irmão, só uma coisa. Eu juro por tudo. Você sabe que eu tinha muito, você é meu irmão. Só que se isso aqui for você, eu nunca mais olho na tua cara. Você pode anotar o que eu tô te falando. Você não tá junto com a gente? Lógico que eu tô. Olhar na tua cara é pouco possível. Eu não tenho nem o que te falar, cara. Pera aí, senta aqui. Deixa eu explicar. Não é brincadeira. Tudo bem. Legal. Eu comprei a fantasia. Nem é igual ao do real palhaço. Não, não. Não é, não. Não, não. O segundo palhaço é idêntico. É idêntico do segundo palhaço, mano. Explica. Tá, mas agora... Qual é a lógica de eu simplesmente ser o palhaço, sendo que eu tava com vocês e todo o tempo com os dois palhaços que apareceu? Uma que você pode ter chamado algum outro retardado pra te ajudar a fazer toda essa merda com a gente. E outra que pode ser você o tempo todo porque você não foi junto pra punta com a gente no primeiro dia, enquanto aconteceu um monte de merda. Chegou ainda vestido de palhaço ainda. Engraçado, coincidência ou itiacoia. Já sabia que aquela sua roupa de palhaço lá era diferente, né? Máscara? Cadê a máscara? Exatamente. Nem tinha máscara. Exatamente, sou idiota. Porque você tava usando uma roupa normal e uma máscara. E é... Cadê a máscara aqui, então? Agora, então, eu sou palhaço. O senhor deu uma facada num dos meus maiores amigos. Eu tentei matar o Paulinho. Sim. É bem caro de duas caras, mano. Me desculpa, irmão. Mas se você não quisesse que tudo isso apontasse pra você, era só não fazer isso, viado. Então, aquela hora que a gente tava junto, eu e você correndo com a Stephanie do palhaço. Quem era o palhaço? Você que votava pra você. Tá achando que tá... Não, eu acho que vocês tão assistindo a Naldinho pra achar que é o Zap, né? Que fica se transportando e faz tudo. Isso aqui não é mentira. Isso aqui é real, cara. Pelo amor de Deus. A Teté ficou em desespero e era você o tempo todo. Você é idiota. Às vezes você só tá gravando esses vídeos aí só pra fingir que não me mostrei. Cala a boca, inseto. Tá, se você te falar uma coisa, sua namorada tá decepcionada com você, irmão. Ué. O quê? Você não vai falar nada? Não, eu não acredito que se você fez um negócio desse. Ivi, você acha que eu fui o palhaço? Não sei, eles abriram sua mala e tem uma fantasia de palhaço. Amor, mas só tem a fantasia porque... Amor, amor, amor o quê? Ué, eu gravei o vídeo do palhaço uma vez e assumiu o signo de verdade. A gente vai ficar tão espantado, você sabe o tão assustado que a gente tá, viado. Porque isso realmente, o cara já correu atrás da gente de faca, o cara invade, o cara a gente acha que é alguma pessoa próxima da gente. Eu acho que pode não ser ele, porque tem todos os fatores de ele estar junto toda hora e outras. Se o palhaço correndo atrás de faca, a gente olha pro Tasso e dá pra ver que é ele correndo. O palhaço correu todo torto. Sim, mas eu achei que o palhaço era até você, porque você não tava na viagem de punta e nunca você tá com a gente. Eu já achei que era você. Verdade, Calan. Tava na sua mala, roupa, agora você sim, o que você tá falando? Ué, mas por que na viagem de punta eu tava com os dois palhaços lá jogando na bolsa um dia? Gente, tá bom, eu vou falar a verdade. Tava batendo uns jambastos, né? Essa então, eu era o palhaço. Ah, calma, vira aquela boca. É ele não, é corna, é corna que tudo, ó, 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 ó. E você? Você não vai falar nada? Você não vai falar nada? Ah, eu sabia de tudo. Ah, então eu sou o palhaço. Lógico. Olha, só assistindo, só ver os comentários do vídeo dele, todo mundo fala, acusando, no meus vídeos também, todo mundo acusando, é ele mesmo. Pilantra do caramba. Então você acha que sou eu? Lógico. É, se o povo fala a verdade, então você é corno. É, se o povo fala a verdade, então você é corno, porque o povo fala que você é corno. Mas eu fui mesmo. Ó, digita aqui, rapaziada. Tá, não para de brincar, meu. É sério. E aí, Tassi, o que você quer fazer agora? Pronto, então agora você chega na conclusão que eu não sou o palhaço, pelo menos, né? Não, você é o palhaço. Você é o contrário. A gente vai achar que é você. Irmão. Então, faz o seguinte. Como apareceu um palhaço de jet ski. E eu estava lá do lado e você foi o outro viado. Pode ser, pode. Muito bem, seu amigo. Sim, eu tô com a... Que barulho é esse? Que barulho é esse? Tá, tá, tá. Mano, vem cá, mano. Vai ser chato, cara. O que é esse viado? É ele em cima, viado. Ué. Você viu como as coisas acontecem? Ah, mano, viu? E esse não tem... Vem na hora que a gente está fazendo o verão, Seneca. Agora vamos falar que sou eu. Eu vi que uma gata estiver ali. Viado? Viado. O que é isso? Tá passando o vídeo. É o vídeo que viado. Ah, pronto. Tá passando o vídeo, né? Tasco, fala a verdade. Olha o palhaço lá. Como? Olha lá, Tasco. Vamos, irmão. Como? É você, seu idiota. Vamos, irmão. Quem tá de gracinha? Ele que ficou? Não, ele que foi de gracinha. Ah, não, Tasco. Tasco, fala a verdade agora. Irmão. Fala a verdade, Tasco. Como eu ia brincar? Fala, Tasco. Como eu ia brincar? Calma. Fala a verdade. Fala logo, Tasco. Vamos fazer o seguinte. Ah. Todo mundo lá embaixo. Cada um vai dar o seu voto. Sem ninguém saber, voto anônimo. E a gente vai descobrir quem é o palhaço na cabeça de todo mundo. Simples. Tá. A minha cabeça é você. Então, vamos ver na cabeça de todo mundo quem é o palhaço. Mano, vocês tão levando na brincadeira agora. É coisa séria agora. Mano, quem que colocou a merda do vídeo lá em cima do filme? Ah, eu vou saber. Põe eu, põe eu, Alain. Quaseada. A votação vai ser aqui. Lá embaixo? Pra que isso, seu idiota? Quero, olha tudo que é. Ele quer matar a gente, tá óbvio. Ah, pronto. Então vai. Desce. Vai você primeiro, vai. Faz uma fila aí. Já tô na fila. Desce você aí. Vai. Calma. Eu sou o primeiro. Tá. Mano, eu acho, sinceramente, posso falar quem que eu acho que é o palhaço? Quem você acha e por quê? Mano, eu acho que o palhaço, na verdade, nem tá entre nós, mano. Ou o palhaço é o Pablo, porque ele é um trouxa do caramba. Ou é a Balalaika, porque ela fede. Mano, a Balalaika tem um fedor de CC. Mano do céu. Então, mano, eu acho que... Tá louco? O voto não pode ser revelado. Então, mano, ele parece que... Mano, na moral, eu acho que deve ser a Balalaika, porque, mano, toda vez que tipo palhaço aparece e sobe um fedor e ela fede. Então, eu acho que é ela. Tá, primeiro voto. Balalaika. Adoro. Oi. Pra quem é seu voto, por quê? Tá, você é muito meu amigo, mano, mas... Eu acho que é pra você, mano. Você acha que eu sou o palhaço? Não é? Certeza? Certeza, mano. Porque toda hora você quer se aparecer como se fosse palhaço. Tá todo mundo falando isso, mano. Então, tá bom. Obrigado. É. Calma. Calma. Quem você acha que é um palhaço e por quê? Eu acho que é o Gemão. Por quê? Eu não sei. Eu só sei que não é você, porque você não sabe correr e eu acho que você seria burro demais pra fazer tudo o que você fez. O Gemão é um cara um pouco mais inteligente e ele é grande e rápido que poderia explicar ele correr com uma faca. Ah, eu vou dar um grande pra você segurar daqui a pouco. Já tá segurando o pau aí, ó. Obrigado, obrigado. Tchau. Comece. Você sabe que já caiu o teto da bolsinha lá, né? Esse aqui tá começando a cair. Tá possuído? Vini, o que é se eu voto por quê? Eu não quero falar. Fala. Irmão, sabe o que eu não quero falar? Porque se eu falar e for um de vocês, eu vou parecer um retardado. E outra que eu quero descobrir quem é sozinho. Mas eu vou dar uma ajuda aqui. Calma, tá muito estranho. Ana Júlia. Hum? Quem é o palhaço? Eu acho que quem é o palhaço é o Calan. Calma, hein? Sim, porque quando eu visei pra ele que eu tava indo pra punta, ele falou que não queria que eu fosse. Então pode eu primeiro deitar pra ultornar alguma coisa. Só isso que eu tenho pra falar. Aí, então mete o pé, então. Vai lá. Ah, tu tem que te ajudar, né? Pior lugar do mundo que você escolheu. Tá até botijando. Calma a boca pra você fazer confissão, não pra você ficar... E vai se ferrar que você me escolheu, eu vi. Seguinte, meu voto. Pique BBB, vai pro Calan. Eu acho que aquele cara é safado. Viu? Então calma o palhaço. Óbvio. Por quê? Porque, mano, ele não foi pra punta. Não foi pra nada, mano. Literalmente, não foi pra punta, não tava com nós, abandonando nós. O cara é fusão, mano. O que? Quem é o palhaço? Calma, só o palhaço. Calma. É, porque ele nunca tá no seu carro. É só isso, não tem mais nada pra falar. Eu já tô de saco cheio, não aguento mais. Não sei nem o que você tá me perguntando, você vive comigo? Então tá. Médico bem, vai. Tem mais alguém? Mais alguém o quê? Tem. Vem, seu inseto! Ai, cala a boca, coelhinho. Ai, não, bota a luz rosa. 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 Ele nunca tá junto quando o palhaço tá lá. Quando a gente tava em punta a primeira vez, a gente tomou uns sustinhos, mas o caô não tava nem aí, o caô não tava com medo, tava com dor de orar e tenho certeza que é o caô. Tenho certeza que é o caô. Então tá bom, para ir embora, vai. Nossa, que fedor de churume que ficou aqui embaixo. Vai, ô, fedorenta. Lavínia. Lavínia. Oi, você tá bom? Fica aqui na parede. Por quê? Com quem seu voto e por quê? Táspio diz que você é um idiota. Eu? É. É mais fácil ser seu namorado que sumiu. Ah, com certeza. Era só isso que você queria falar, Táspio. Confessa logo que é mais bonito. Tá, tchau. Passa, tchau. Ah, fedorenta. Minha, nem tem você quebrou essa boca aí, se der. É, senhoras e senhores. Temos a pessoa mais votada daqui. Pode ir. E quem mais recebeu voto para ser o palhaço foi você, cara. Eu? Com certeza, avô. Todo mundo acha que você é o palhaço. Todo mundo não, porque eu votei em você. Eu votei em novo. É, irmão, você tá fazendo isso, mas você tá tentando tirar o seu da reta. Ninguém vai chegar e você vai falar, eu acho que você é o palhaço. Ele chegou. É, mas pode ser você, a gente vai descobrir. Mas eu não acho. Eu, por que você votou em mim? Por que você votou em mim? Porque a Ana Júlia foi viajar sem você, você ficou bravinho, é sua cara ir lá vestido de palhaço e mandar o terror todo mundo. A faca ia ameaçar matar ela, né? Sim. Nem todo mundo é doente mental, igual eu sei. Por que você nunca tá no lugar que o palhaço tá? Eu tô. Eu tô no lugar. Pô, eu fugi dele. A primeira vez. A gente é no quarto, né? Primeira vez. Agora tem dois palhaços. Vocês esquecem que a roupa de palhaço tá na mala dele? Ué, mas eu comprei no Mercadori pra dar susto. Então mostra o comprovante, vai. É. Quero ver o comprovante. Pega agora, deixa eu no celular. Não, isso eu não vou ter agora. Ah, é conveniente, é conveniente. Segundo, nunca na vida eu uso um vestidinho desse. Pode tentar descobrir quem é você, eu não consigo morar na tua cara mais, juro. Sim, mas pensa o que quiser. Essa montanha. Rapaziada, deixa aí nos comentários quem vocês acham que é o palhaço. Porque eu, sinceramente, não aguento mais essa história. Eu só quero que só cabe o óleo. E vocês que estão achando que sou eu o palhaço, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Faz nesse sentido. Como que eu ia dar uma facada num dos meus melhores amigos? Como eu seria o palhaço sendo que, enquanto eu tava lá aparecendo, vai tá aparecendo aí na tela todas as vezes que eu tava, quando o palhaço apareceu, não faz sentido eu ser palhaço. Mas, enfim, cada um pensa o que quiser. Deixa aí nos comentários. Se você chegou até aqui, deixa o like e comenta quem você acha que é. Até a próxima.